Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, consiga se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês tenham Bom rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox UFC, né Hoje aqui na quarta semana de Demon Fauna E rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer um bagulho Porque no último vídeo vocês viram que eu testei a dispersão na névoa no máximo E hoje eu tô afim de fazer um testezinho aqui com a dispersão dos insetos E sim, muitos de vocês devem estar se questionando por que a dispersão dos insetos Porque ela é nova no jogo, todo mundo falou que ela é bem OP e tal Mas vocês sabem que uma pegada é bem difícil Primeiro que eu preciso é não ter mais respiração Ou seja, eu tenho que se resetar na minha respiração Outra coisa, eu preciso ter a Nichirin da Shinobu O que é uma coisa muito cara E eu preciso de uns itens especiais lá, que eu preciso de matar os boss e tal Uma coisa muito louca Não, só bagunça Eu vou pegar a Nichirin da Shinobu, mano Eu lembro que era uns 10 mil, 5 mil Eu não sei onde pega isso, na verdade Eu achei que era aqui Mas a gente me contou agora uns 5 ou 10 mil Ou seja, é muito caro, e eu tenho 3.500 Fora que eu preciso de algumas outras coisas pra fazer O que é bem, bem chatinho mesmo Velho, ali tá a Shinobu, velho A parada é a seguinte Eu tô na conta do UFC A conta onde eu faço tudo aqui da série Porém, hoje a gente vai fazer um vídeo teste Esse vídeo aqui não vai ter muita evolução na minha própria conta aqui do UFC Porém, vai ter uma evolução Na... não é uma evolução, né? Mas vai ter tipo um teste na minha conta principal Sim, eu pedi pro ADM setar minha conta principal A coisa da Shinobu O clã da Shinobu A Shinobu E a respiração da Shinobu, né mano? Ou seja, basicamente Minha conta principal tá full É... O clã Kucho, né velho Que é o clã da Shinobu Ou seja, vai ser interessante ver tudo isso aí, né? Então vamos lá pra testar Como é que vai ser essa parada toda aí E mano, vai ser uma loucura Porque tipo A gente já testou a respiração da névoa aqui no último vídeo E agora a gente vai testar aqui A respiração da Shinobu A respiração dos insetos Então vamos lá pra minha conta principal Que relaxa Depois ela vai ser resetada Então não se preocupa Só pedi pro ADM fazer isso aí Só pra eu poder testar nesse vídeo aqui Mas enfim, vamos lá, né? Porque o meu corpo já começou a encher o saco aqui Então vamos embora Ah, vamos nessa! Bom rapaz, olha Estamos aqui na conta principal já, né mano? Eu tô aqui, ó Se liga Eu sou Shiryu Kucho Aqui com o negócio, né? E eu tô aqui já com a... A Nichirin dela E também com o ataque aqui dela Então Vamos Mano, olha só a Nichirin dela Primeiro bem daorinha, né? Bem diferente da Nichirin naturalmente E pelo visto ela ataca bem rápido, ó Eu nunca tive uma Nichirin de Hashira, mano Então não sei E é bom Até que ele já mandou uma missão pra mim Que eu ia aceitar aqui Vamos ver, ó Qual que é a minha missão? Vamos ver, ó Ah, minha missão não tem nada a ver, mano Minha missão literalmente não tem nada a ver com o que eu queria, velho Só porque eu queria derrotar a Oni, velho Bom, vamos pegar aqui E, velho Eu posso seguir Ah, a gente tem os Slayers aqui, mano Em vez de eu enfrentar a Oni Eu posso enfrentar eles Eu não tenho essa conta aqui Eu não tenho a respiração no máximo Então eu vou ter que ocupar bem o bagulho Mas, ó, vamos ver aqui, ó Primeiro que a habilidade do meu clã Faz que qualquer pessoa que me ataque Fique com veneno E pelo visto eu ataco ele bem rápido também E ele fica com veneno mesmo Eu atacando, ó Eu atacando ele Ele fica com veneno E ele me atacando Ele também fica com Me derrubar aqui Eu só não sei se esse veneno soma E fica em dobro, né, mano Ó, a animaçãozinha também, ó Botão direito é diferente É meio que eu chute E... Tá O primeiro ataque dela Aparentemente deu um pulão O que é isso? O cara morreu? O cara morreu já? Caraca, morreu rápido O bicho aqui é forte, hein Ah, e só pra quem tá se perguntando Não Eu não tenho o Kendo Basics, tá? Eu tenho só a Briefing, tá? É... Tô nível 10 aqui Pouco dá pra ver Mas a parada aqui não é esse o foco O foco é Vamos procurar aqui mais Slayers Nessa vila aqui mesmo, Tarela Porque a ideia é mais mostrar a respiração Então vambora, né, mano? Tem que achar aqui alguns Slayers Porque, tipo, eu sabendo como essa respiração aqui funciona Eu posso alterar ela depois em combate E eu também não vou saber o que esperar, né? Fora que se ela realmente for muito boa Eu posso acabar usando ela eu mesmo Então, tipo, é bem útil Vamos carregar aqui a respiração E vamos apertar 1 Ó Tá, aparentemente o Pula tá ligueado E dá veneno no cara Ah, imagina que isso aqui com o Kendo Basics Deve dar muito dano, velho Muito, muito dano Vamos ver, ó Ó Nossa, os bichos morrem muito rápido Os bichos morrem muito, muito rápido, mano Calma, é porque eu nunca enfrentei muito esses bichos aqui, né? Vamos lá pra caverna Porque, tipo, eu geralmente enfrento Oni E Oni demora muito mais do que o Slayer E eu tô achando que o Slayer realmente é bem mais fraco Tipo, bem, bem mais fraco Inclusive, tipo Eu tô vendo muita galera comentando que não tem nenhum Oni na série Na verdade tem sim Um amigo que viu já me comentaram que Kevin é o Oni na série Então quem quiser ver a visão dele É até bom pra mim Pra me falar qual a demon art ele pegou Vai lá, né, mano Que vai me ajudar muito isso aí Vai lá no vídeo dele confirmar aí pra mim Se a parada é séria, mano Se o cara é Oni mesmo E qual que é a demon art dele E vamos ver, mano Olha, eu não sei muito como a galera tá Os participantes estão É, porque, tipo, eu não sei Eu não vejo o vídeo deles Então dá pra saber Meu sozinho é o Kevin Que ele é Oni E o Hydro, pelo que ele começa comigo de vez em quando Ele quer pegar a respiração dos insetos E o Tecível, ele tem a respiração das chamas Porque, bom Eu ajudei ele a pegar a respiração das chamas, né Mas, caraca, olha que bonito, velho Enfim, agora É esperar algum Oni Dar um spawn aqui, ó Opa Acho que ele já spawnou ali, mano Spawnou já Cola aí, cola aí, cola aí Beleza Vamos fazer o teste, ó Ah, que maravilha Eu e ele se acertamos no ar ainda, velho Que genial, mano Foi só isso aqui E Tá bom Nossa, mas a demo art dele é boa Mas, meu Deus Ó Isso aqui é um Barrage Tá, a Oni realmente Aparentemente é bem mais resistente Do que os Slayers, velho Tipo, bem, bem mais resistente mesmo, velho Ó Vamos ver, ó Tá bom Ah, isso aqui é pra me desviar de ataque Entendi Tá, isso aqui é o modo defensivo Então tem dois ofensivos por enquanto E um Tem dois ofensivos e um defensivo E vamos tentar derrotar ele, né Meu Cadê, meu? Devo reportar isso aqui? O que que eu faço nesses casos, velho? Não tenho, mano Tá bom, né? Ué, nem curta isso aí, mano Deixa isso aí assim mesmo, tal Porque Eu não sei o que dizer sobre isso, não, mano Cara, simplesmente tá de hacker do diretor público E foda-se, mano Tá bom, vira aqui, ó Esse ataque aqui parece ser bem fortinho Esse aqui, ó É o Ah, eu tô sem, eu tô sem o negócio Calma, tá de perto Antes que o maluco volte Antes que o maluco volte Ó Ó Toma Tá bom Vamos carregar aqui E morreu Mano Acho que esse aqui realmente é bem forte É bem mais forte que o lado da Neva, pelo visto E ainda mais porque eu tô com um Kankocho, né, velho Então realmente é bem forte, aparentemente Mas, velho, que brisa foi essa, mano O cara chegou aqui de hack, velho Mano Mano Mano, calma aí, velho Quem que é esse cara, velho? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, velho? What's the nick, velho? Mano, qual que é o nick desse maluco, velho? Qual que é o nick desse maluco, mano? Mano, pode ser qualquer um aqui a DM, ó Fica de olho nesses malucos aqui Que eu tô mostrando, ó Esses caras aqui tudo, ó Suspeito, tá ligado? Fica de olho aí porque Um deles tá bem suspeito aí, rapaziada Mano, que brisa, mano Encontrei um hacker no meio do vídeo Bom, mas enfim, né, mano Pelo que eu testei aqui Realmente é dos insetos bem melhores Esse vídeo aqui é mais curtinho mesmo Só pra testar isso aqui E acaba acontecendo uma brisa muito louca Que eu não esperava Mas, enfim, né, rapaziada Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Até lá e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau